Mas esse fenômeno não tem acontecido só no mundo, só nos Estados Unidos. É um fenômeno aqui no Brasil também, o das fraudes, né, nesse ambiente mais digital. E aí, assim, de novo, tem, estão saindo, porque cresceu muito, estão saindo estudos com alguns números. Na América Latina, de forma mais ampla, os ataques iniciados por robô cresceram 455% de 2020 para 2021. Por humanos, aumentaram 138%. Então, assim, realmente foi um crescimento muito grande. Mas um dado que me chamou muita atenção é que a gente, a primeira coisa que a gente pensa é que os idosos estão mais suscetíveis, né? E os jovens de 18 a 24 anos são igualmente suscetíveis. E aí, por motivos diferentes, né? Enquanto os idosos estão mais suscetíveis à engenharia social, aqueles golpes psicológicos, né? Que a pessoa tenta, finge que é você, finge que tá com seu filho. É aquela coisa que ele cria uma situação para fazer você errar. E os idosos são mais suscetíveis a isso. Os jovens, na verdade, o motivo deles estarem muito suscetíveis à fraude é excesso de exposição. Se expõem demais, estão acostumados demais com o mundo digital. E aí, acabam escorregando também nesse meio. E isso, enfim, esses dados são, né? De América Latina, mas dois terços das transações analisadas eram do Brasil. Então, ele é bem representativo do cenário brasileiro. Mas eu acho que o assunto do momento, em termos de fraude no Brasil, são os roubos celular, né? Então, agora tem uma preocupação muito grande. Viralizou no Twitter, na mídia, em tudo quanto é lugar, que os celulares estão... O aumento de furtos de telefones, não necessariamente mais pelo aparelho, mas para poder acessar as informações financeiras, os aplicativos de compra, os aplicativos de banco. E, na verdade, às vezes a gente fica com aquela impressão, né? Caraca, mas eles vão hackear meu celular. Na verdade, não os destaques, né? Quando foram analisados o que aconteceu no Brasil no segundo semestre de 2021. A fraude mais comum foi o reset de senha, que, na verdade, é... Eles estão roubando o celular desbloqueado. E aí, quando você tem, né? Acho que é legal explicar como funciona, até para as pessoas entenderem o risco. Quando você está com o celular desbloqueado, a maioria dos aplicativos, você coloca esquecer senha, ele envia para um e-mail, um login para você mudar a senha, mas se o celular está desbloqueado, o criminoso tem acesso ao seu e-mail. Então, ele consegue mudar a senha e fazer transferências, fazer pix, fazer movimentações financeiras, antes que a pessoa consiga bloquear ou tomar qualquer iniciativa, porque ele conseguiu por meio do celular mesmo. Então, foi o golpe mais comum que foi identificado. Teve um estudo que mostrou que foi... Ele representava 13% dos tipos de fraude. Tem muitos tipos de fraude. Esse foi o que mais se destacou e eu acho que foi o que o pessoal mais sentiu mesmo. E aí, né, começa o... Como é que se protege? Ai, meu Deus! Teve muita questão de... Almenar, sequestra o relâmpago, o pix. O pix criou um certo medo nas pessoas. Ah, eu vou ter que ter outro celular. É um fenômeno comum que as pessoas estão falando. Eu vou ter outro celular para eu deixar o pix em casa. Mas a maioria das fraudes que têm sido relatadas são nesse sentido. É engenharia social com o idoso. Então, é ficar pedindo informação. Ah, aqui é da operadora de telefone. Me dá seu nome, seu CPF, sua senha. E o reset de senha, que é roubando celulares desbloqueados. Então, acho que a digitalização vem com esse desafio, né? Das pessoas aprenderem a se proteger das consequências que nem sempre são tão boas. E aí, vocês podem fazer isso, acompanhar, continuar acompanhando aqui com a gente. Então, se inscrever no canal, ativar o sininho. Porque vai ter sempre mais conteúdo sobre isso por aqui. E até semana que vem. Tchau, gente.